Olá, boa noite. Feira do Material Escolar oferece produtos com reajuste abaixo da inflação. Rodoviários da capital protestam contra a proposta de aumento salarial da categoria. Cobrança abusiva. Você sabia que nas compras à vista o comerciante não pode fazer diferença entre pagamento em dinheiro ou no cartão? No Calorão de Porto Alegre, serviços oferecidos aos participantes do Fórum Social ajudam a matar a sede. E a importância de manter hábitos alimentares saudáveis durante o verão. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Inflação na ponta do lápis. Com preços em disparada e dólar nas alturas, a Feira do Material Escolar, aberta hoje em Porto Alegre, tem o desafio de oferecer valores mais em conta para os pais. Conforme a Prefeitura, na edição desse ano, o reajuste dos preços ficou abaixo da inflação dos últimos 12 meses. A filha fez economia no ano passado. Assim, a Sayonara se convenceu a vir de Canoas para comprar material escolar na Feira de Porto Alegre. Ela tem as listas de dois filhos e de uma neta para comprar. A gente gostou bastante, por isso esse ano ela me trouxe junto. Só que a neta leva uma vantagem, né? Ela pode escolher, ela dá um sorriso, imagina ali. Como é que a gente não vai comprar? Tem que comprar, né? E como a Manuela tem regalia, foi junto escolher os materiais para ingressar no ensino fundamental. Mochila, lápis de cor, caderno. E vai estudar bastante esse ano, não vai? Vou. A Secretaria da Produção, Indústria e Comércio escolhe o fornecedor da feira por licitação. Além da qualidade, é exigência que os produtos custem entre 5% e 15% menos que o comércio em geral. Na comparação com o ano passado, o kit básico, que tem 13 itens, teve aumento menor do que a inflação. Se nós fôssemos aplicar a inflação, a avaliação do IGPM total, nós teríamos que praticar, a feira teria que estar praticando o preço de 14 reais e 22 centavos, quando na realidade está vendendo o mesmo kit por 13 reais e 98. O valor final da cesta também vai depender muito do gosto do freguês. Por exemplo, esse apontador de lápis pode ser comprado por 30 centavos e a gente tem um outro aqui, ó, que custa 4 reais e 10 centavos. O mesmo vale para a borracha. Essa aqui custa 20 centavos e essa outra aqui, toda estilizada, custa 4 reais e 15 centavos. Essa variação pode representar mais de 1.000%. E tem tempo para pesquisar. A feira que abriu hoje vai até o dia 5 de março, sempre de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia, em duas tendas montadas na Praça da Alfândega. E quem quiser aproveitar preços mais baratos nas livrarias, ainda dá tempo. É que em muitas delas o reajuste previsto para este ano ficou só para o mês que vem. Veja na reportagem da TV Caxias, parceira da TVE na Serra Gaúcha. Nesta loja ainda é possível encontrar produtos que não sofreram aumento, pois já estavam no estoque do estabelecimento. Mas quem deixar para ir às compras no final de janeiro, já pode se deparar com valores de 10 a 15% mais caros. Houve um aumento, em comparação ao ano passado, em torno de 10 a 15%, um aumento de vários materiais. Mas tem mais um agravante este ano, que é o aumento do ICMS. Ele representa também um aumento nos produtos, então todo produto que for reposto na loja, ele vai aumentar de preço, com certeza. Quem vier comprar antes vai sair ganhando, porque não vai pegar esse aumento. Cristiano veio fazer as compras, mas deixou o filho Renato de 3 anos em casa. Segundo ele, para conseguir economizar, é melhor vir sozinho mesmo. Tem que economizar, ainda mais no período que a gente vive, não é muito bom, e deixar as crianças selecionar o que elas querem, daí fica, às vezes, não, muitas vezes inviável. Ele conta que sentiu a diferença no gasto com a lista de materiais escolares, mas principalmente pela quantidade de itens que cresceu de um ano para o outro. Aumenta a quantidade de materiais pedagógicos que as professoras colocam, até pela evolução que eles têm, né, de materiais, aí a gente vê esse acréscimo e sentir bastante no bolso, né, pesa. Para ajudar o consumidor a economizar e não ter prejuízo na hora das compras de materiais escolares, o Procon Caxias deu algumas dicas. Entre elas, reduzir o consumo, reaproveitando dessa forma materiais que ainda estão em bom estado, que foram utilizados no ano anterior. Pesquisar preços também é indispensável nessa hora. E, além disso, é sempre bom revisar bem a lista de materiais escolares do filho, pois aqueles pedidos que são de uso coletivo não podem ser exigidos pela escola. Aqui, os funcionários já são instruídos a informar os consumidores a não levar esses itens. E a pesquisa de preços tem muita gente vindo fazer, até porque dá para escolher valores mais baixos na própria loja. O preço dessas duas mochilas, por exemplo, varia cerca de 300 reais. Vejam o preço, Orsen, nós temos recebido bastante orçamento por e-mail e eu recomendo que todos façam para verificar realmente o preço de mercado e comprar mais tranquilamente seus produtos. O movimento, que ainda não se intensificou muito, conforme o gerente, deve aumentar no final do mês com a proximidade do início das aulas. Mas aí, o consumidor vai precisar de paciência, pois o tempo dentro da loja para adquirir os itens da lista e pagar as compras deve ser de duas horas. Publicada no Diário Oficial do Estado, a lista dos mais de 66 mil motoristas gaúchos que tiveram o direito de dirigir suspenso. 35 mil entregaram a carteira de habilitação, mas ainda não cumpriram as penalidades previstas. Outros 31 mil sequer entregaram a carteira. Quem for flagrado na direção pode responder por crime de desobediência e violação da suspensão. Também é autuado por infração gravíssima e perde o direito de dirigir por dois anos. Quem tem o nome na lista deve procurar um centro de formação de condutores. E a manha desta quinta-feira foi de transtornos no trânsito da capital, por causa da Operação Tartaruga dos Rodoviários. O protesto faz parte da campanha salarial da categoria, que não aceitou a proposta de reajuste oferecida pelas operadoras do transporte coletivo. Uma reunião na próxima segunda-feira deve retomar as negociações entre empresários e trabalhadores. Os motoristas de ônibus reduziram a velocidade em protesto contra a proposta salarial apresentada pelas empresas. A Operação Tartaruga foi realizada em três corredores de ônibus principais, que ligam as regiões norte e leste ao centro da cidade. Aqui na João Pessoa dá para ter uma ideia do impacto que isso causa para os trabalhadores. De um lado, uma fila de ônibus. Eles andam a menos de 10 quilômetros por hora. E do outro, um mar de gente. As pessoas estão caminhando, seguindo para o seu destino a pé. A gente não tem culpa, né? Todos precisam se deslocar para ir para o trabalho e a gente que paga o pato por causa deles. A gente teve que descer lá no Palácio da Polícia e estou indo a pé até o centro agora. Quantos quilômetros vai dar isso? Não tenho noção, mas uns 40 minutos de caminhada já vai. Os rodoviários formaram um cordão em frente à fila de ônibus no corredor, ditando o ritmo pela caminhada. O corredor de ônibus aqui na Avenida Osvaldo Aranha está em obras. E por isso os ônibus já estão circulando normalmente entre os veículos. Mas hoje a Operação Tartaruga está trazendo mais lentidão para o fluxo. A estratégia dos rodoviários foi ao longo da via fazer sinal aos motoristas para que reduzissem a velocidade, mesmo entre os intervalos das sinaleiras. Muita paciência precisa, né? Porto Alegre está bem complicado. Está bravo, está bravo. Tem horário para tudo. No túnel da Conceição, os dois grupos se uniram. Mesmo atendendo a solicitação da Brigada Militar para não parar completamente o trânsito, a marcha trouxe transtornos, que foram minimizados pela liberação de uma parte da via. Foi uma estratégia tirada pela IPDC, conjuntamente com a nossa irmã e a Brigada Militar, de liberar duas faixas para o trânsito para não ter problema de congestionamento aqui na área do túnel central. Os rodoviários não aceitam a proposta de 8% de reajuste salarial que não repõe a inflação quando pedem 15% e esperam retomar a negociação. Proposta padrão que seja digna para a nossa categoria, nosso povo que transporta toda essa população de Porto Alegre. Hoje é baixo, 8% foi uma proposta ofensiva para a nossa categoria. A partir das 9h30 da manhã, também o movimento do corredor da Farrapos se integrou à marcha, que encerrou em frente à rodoviária de Porto Alegre. Está em estado grave o aprendiz de piloto de planador que caiu no litoral norte ontem à tarde. Tiago Rodrigues Souza foi trazido para o Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Já o piloto da aeronave, Rafael Bock, está em estado regular na Santa Casa. O acidente aconteceu em Osório. O planador derrubou o telhado de uma casa, bateu no muro e caiu na residência vizinha. Uma moradora ficou ferida. As causas do acidente estão sendo investigadas. Amanhã, o tempo segue firme na região metropolitana. Em Porto Alegre, dia ensolarado com máxima de 31 graus. Faz calor também em Novo Hamburgo, onde a mínima ao amanhecer fica em 17 graus. No litoral norte, tempo parcialmente nublado e temperaturas mais baixas. Os termômetros não devem passar dos 25 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a importância de manter hábitos alimentares saudáveis durante o verão. E logo após o intervalo, serviços oferecidos aos participantes do Fórum Social ajudam a amenizar os efeitos do calorão na capital. A gente já volta! O calorão não dá trégua no Oeste Gaúcho. Amanhã, o sol predomina e a temperatura atinge os 36 graus em Uruguaiana. Em São Borja, dia de tempo firme e máxima de 35. Em Alegrete, calor de 36 graus. E as temperaturas vão subir ainda mais durante o fim de semana. A polícia fez hoje a maior apreensão de drogas sintéticas e anabolizantes da história do Estado. Foram apreendidos mais de 40 tipos de entorpecentes. A central de distribuição funcionava no bairro Cristo Redentor, zona norte de Porto Alegre, e foi fechada. A droga, produzida em países como China e Estados Unidos, ingressava no Brasil principalmente pela fronteira com o Paraguai. Era vendida para frequentadores de academias da capital, região metropolitana e do interior do Estado. Dinheiro ou cartão? Se o pagamento for à vista, o comerciante não pode fazer diferença entre essas duas formas de pagamento. A determinação do Código do Consumidor é antiga, mas nem por isso respeitada. Em Caxias do Sul, na Serra, o PROCON fez um acordo com postos de combustíveis para que eles se regularizem em 2016. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. É preciso ficar atento. A placa na chegada ao posto já garante o direito do consumidor. O valor da gasolina comum é à vista, seja no cartão ou no dinheiro. Já quem for parcelar a compra, deve pagar um pouco mais caro. Conforme o diretor substituto do PROCON Caxias, a diferenciação entre dinheiro e cartão é proibida. Essa prática é totalmente irregular. Isso o próprio Código de Defesa do Consumidor sempre definiu desta forma, que não pode haver essa diferenciação. E hoje em dia, inclusive, tem muitas jurisprudências federais nesse sentido do STJ, definindo que isso é totalmente irregular. Em Caxias, os postos ainda tiveram tempo para se adequar a essa lei, mesmo que ela já exista há muito tempo. No dia 15 de dezembro, a gente se uniu com o Sindipetro. A gente fechou todo um acordo, foi feito um mordo de serviço nesse sentido e foi dado para eles o prazo até o final do mês de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, a nossa equipe de fiscalização esteve na rua. Claro, como a nossa equipe de fiscalização é pequena, com certeza a gente não conseguiu passar em todos os postos da cidade. Mas nos que a gente passou naquele momento, não foi verificado nenhum problema. Dessa forma, o jeito é pesquisar preços para encontrar o valor mais baixo. E vale até se programar antes de abastecer. Já que aqui, por exemplo, o posto não aceita cartão. Mas em dinheiro, o litro da gasolina sai por R$ 3,69. R$ 0,40 mais baixo do que em outros locais. Qualquer irregularidade no valor cobrado em combustíveis ou outro produto deve ser informado imediatamente ao PROCON. Um acidente ocorrido no final da tarde envolvendo cinco carros deixa a BR-290 bloqueada no quilômetro 98 em Eldorado do Sul. É o que a gente vê aí nas imagens ao vivo da Concepa. O congestionamento de mais de 7 quilômetros acontece no sentido interior capital, próximo à ponte do rio Jacuí. Segundo a Concepa, os veículos ainda estão sendo retirados e não há previsão de liberação da rodovia. Uma caminhonete ficou prensada entre um caminhão e um automóvel e pegou fogo. O incêndio já foi controlado e não há feridos graves. A sexta-feira vai ser mais um dia ensolarado na região norte do estado. Na serra, a temperatura varia bastante, dos 15 aos 28 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, os termômetros sobem um pouco mais, chegam aos 31 graus. Em Ijuí, céu claro e calor de 32 graus à tarde. Sol e calor em todo o estado e foi assim também em Porto Alegre, com altas temperaturas e muito suor para quem está aqui na capital e participa das atividades do Fórum Social Mundial. Afinal, muitas delas acontecem ao ar livre. A organização do evento oferece diversas opções gratuitas, inclusive para amenizar o calorão. Que delícia, hein? Uma água geladinha para matar o calor. O melhor é que é de graça e pode ser no copinho ou na garrafa plástica. O importante é se refrescar, principalmente quem participa das atividades do Fórum Social Mundial. Na redenção, a programação teve sequência com uma série de atividades. Mas para quem quis dar uma pausa e conhecer a capital, como esta carioca, o City Móvel da Secretaria de Turismo dá as opções. Porto Alegre é uma cidade bem interessante, né? Tem muitos pontos turísticos que a gente realmente desconhece. Além das informações turísticas, a Secretaria também oferece oficinas gratuitas durante o Fórum. As inscrições podem ser feitas junto ao City Móvel e as atividades ocorrem no próprio parque. A gente vai oferecer oficinas de chimarrão, para o turista aprender a fazer chimarrão, o visitante do Fórum. Oficina de lã em cartões postais, né? Aprender a confeccionar o seu próprio cartão postal da cidade. Oficina de manuseio de cristais. E Photo Walking Tour, que é uma oficina de como aprender a tirar fotos de atrativos turísticos aqui dentro do parque. E para quem ainda precisa daquele empurrãozinho, para sair de casa e vir aqui para o Fórum, a Prefeitura disponibilizou um ônibus de graça para a população. O coletivo passa de hora em hora nos principais pontos onde ocorrem as atividades do FSM, como aqui no Parque da Redenção, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores. O serviço está disponível até o sábado, das 8h30 da manhã às 7h da noite. Já para quem veio hoje no auditório Araújo Viana, o debate foi sobre democracia, direitos, diversidade, resistência e luta. Figuras que atuam no cenário nacional e internacional falaram de suas experiências e dos movimentos que representam. Hida Maida, da Frente Nacional do Hip Hop, também esteve no encontro. Eu sou a primeira dançarina e também pioneira do point mais famoso do hip hop do Brasil. Quem participa do Fórum garante que a diversidade de movimentos e ideias está em evidência. Esse recorte da diversidade, ele está no mercado, no ambiente de trabalho, no movimento sindical, nos trabalhadores dos sem terra, em todas as categorias. Então, ele está intrinsecamente ligado. Tanto a diversidade étnica, a diversidade de classes sociais no Brasil, de pessoas da cidade, mas também pessoas do campo, de várias regiões. O Fórum vai até o próximo sábado com show de encerramento no auditório Araújo Viana. O Rio Grande do Sul perdeu mais de 95 mil postos de trabalho com carteira assinada no ano passado. Foi o quarto estado que mais fechou vagas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Em relação a 2014, a queda no número de empregos formais é de 13,5%. Os setores que mais demitiram foram a indústria de transformação, construção civil, comércio e serviços. As temperaturas continuam altas no centro do estado. Nesta sexta-feira, o sol aparece entre nuvens e os termômetros atingem 33 graus em Santa Cruz do Sul. Máxima de 33 também em Santa Maria, que vai ter um dia de muito sol e nada de nuvens. Em Cachoeira do Sul, o calor vai ser o mesmo, mas o tempo fica parcialmente inubado. E assista no próximo bloco. A importância de manter uma alimentação leve e saudável durante o verão. Nós voltamos em instantes. Amanhã, o tempo continua firme no sul do estado. Na campanha, o sol aparece entre nuvens e faz calor de 32 graus em Bagé. Em Pelotas, tempo parcialmente inublado e máximas em torno dos 30. Já no litoral sul, a nebulosidade deve ser maior. O dia intercala períodos de tempo nublado com aberturas de sol. As temperaturas não devem passar dos 28 graus em Rio Grande. 16 blocos vão se apresentar no Carnaval de Rua de Porto Alegre este ano. Eles vão comandar a folia que acontece entre os dias 23 de janeiro e 12 de março. Estão previstos seis desfiles no bairro Cidade Baixa e dois na Orla do Guaíba. No ano passado, foram 25 blocos e 14 dias de festa. Mais de 300 mil pessoas participaram do evento. Atenção na hora de pegar a estrada nas férias. A negligência não acontece somente ao volante. A falta de manutenção dos automóveis também aumenta os riscos de acidente. Verificar se está tudo certo com o veículo é obrigação de todo motorista. É o que você confere agora na reportagem da TV NH de Novo Hamburgo. Igor é cobrador de ônibus e está acostumado a enfrentar o trânsito. Ele acompanha de perto as etapas da revisão do seu carro, que acontece em uma concessionária de Novo Hamburgo. Prudente, ele não deixou a manutenção preventiva para a última hora. A importância mesmo é para a manutenção e conservação do carro. Os principais pontos a serem checados pelos profissionais são rodas, pneus, sistema elétrico, suspensão e fluidos. O principal problema agora, pelo menos nas férias de verão, é o pessoal vê vazamento de água, tranca-bomba, tranca-válvula termostática, então vem fervendo o carro ou alguma parte elétrica também. Não revisaram, não liga a ventoinha para refrigerar o motor. O pneu é muito importante também, normalmente o pessoal deixa a desejar, não calibra, não faz geometria, não faz balançamento. É importante que o proprietário fique ligado no manual do condutor. É ele que indicará qual a quilometragem necessária para a execução da revisão. Normalmente, ela deve ocorrer a cada 10 mil quilômetros. Nessa hora, escolher um mecânico de confiança ou uma concessionária autorizada também é essencial, principalmente antes de pegar a estrada. A Programação 2016 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre foi lançada hoje à tarde na capital. Na temporada em que completa 66 anos, a OSPA vai estar mais próxima do interior do estado. O primeiro concerto vai acontecer em Lageado no dia 6 de março. Outra marca da temporada vai ser a presença de convidados de diversas partes do mundo. A primeira apresentação em Porto Alegre está marcada para o dia 8 de março no Teatro São Pedro. E agora a gente volta a falar de calor, porque com o tempo quente dos últimos dias, manter uma alimentação leve é fundamental. E ao contrário do que muita gente pensa, alimentos como as saladas também podem dar energia, além de serem nutritivos. É o que a gente mostra na reportagem da TV Caxias. A mudança no clima, do frio para o calor, implica em algumas mudanças de hábitos. Entre elas, a alimentação. De acordo com a nutricionista, é normal e até necessário se adaptar a cada estação. Mas no verão a gente recomenda o consumo maior de salada, frutas, legumes, para ter uma reposição maior das fibras, vitaminas, minerais. E nessa época do ano, o que acontece também é que o nosso organismo, o nosso metabolismo, na verdade, ele acaba trabalhando menos, né? E dessa forma a digestão também fica mais lenta. Então por isso que a gente acaba recomendando um consumo maior de uma alimentação mais leve. Nessa estação em que o calor predomina, o ideal é se alimentar várias vezes ao dia e em pequenas quantidades. Entre os alimentos indicados estão carnes e queijos magros, frutas e, claro, muita salada. A gente não pode pensar porque a salada, ela não vai alimentar, ela só vai ter vitamina e mineral. Não, ela também tem energia, né? A maioria das saladas, elas têm sim, minerais, têm vitaminas, têm carboidratos, né? Algumas têm alguma fonte de proteína, então elas ajudam sim a dar energia para o trabalhador. No restaurante desta empresa, muita gente segue as dicas da nutricionista. Para ela, esta seria a refeição ideal, com salada, arroz, legumes e carne. A URI costuma inverter os pratos. A salada é quem ocupa mais espaço na sua alimentação. Para fazer uma dieta, diminuir um pouco de peso e porque é bom para a saúde mesmo. De acordo com dados da empresa que fornece as refeições para esta fábrica, o consumo por pessoa nos restaurantes na região da Serra é de 1 kg. Nas demais regiões atendidas por eles, a média cai entre 200 e 300 gramas por pessoa. E para evitar comer mais do que o necessário, a nutricionista aconselha. É indicado iniciar a refeição pelas saladas no sentido que a gente acaba enganando o estômago, né? A gente come saladas por elas conterem uma quantidade grande de fibras, aumenta a sensação de saciedade. Quando chega na hora de a gente servir os alimentos mais pesados, a gente não vai sentir tanta fome. E para encerrar um lembrete, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre anunciou hoje que este ano vai retomar as apresentações em municípios do interior do estado, com a presença de solistas e maestros de destaque na música internacional. No Ritmo da Ospa, a gente encerra o Jornal de hoje e voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música 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 Música